Hoje é um bom dia para mim, niwe Toca no groove para win a niwe Namuna emma se, namuna em uma cola, namuna em um fo Wachado mal um reticame Wachado mal um reticame Wachado mal um reticame Vamos dançar Everything we doing Is only today Baby give me your whine I wanna see your whine Baby if you whine You have to give me your whine Washa no malane Washa no malane Washa no malane Washa no malane Eeeeh E, eu não quero, 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 eu Gua xa no mal aneke Wacha no mala neke Wacha no mala neke